Estou com o livro aqui já, espero poder encontrar você para ganhar meu autógrafo, mas eu queria pedir para você contar um pouco o que é o livro, Elisa, para quem está nos assistindo, porque eu já comecei a ler aqui. Cara, esse é o único livro filho de uma peça que eu tenho, porque, geralmente, as peças são filhas do livro, como vai acontecer agora com esse aqui, Quem Me Leva para Passear, que é o meu caçula, e esse livro está virando espetáculo. Eu estou montando junto com minha grande amiga, Márcia Duvalli, mas a peça nasceu do livro, sabe? E isso aconteceu com toda a minha obra, porque, quando comecei, eu já achava isso. Eu achava que... Olha que doideira! Eu achava que tudo tinha que ser multimídia. Então, eu achava que o livro... Eu acho o livro muito tímido, do ponto de vista do marketing. O guardista demais, essa mulher. Do ponto de vista do marketing, eu acho o livro muito recuado, retraído, não ousa. Entendeu? Então, quem compra, compra um negócio que já não toca no rádio, entende? Então, eu achava que eu tinha que fazer um CD para a pessoa escutar, eu tinha que fazer uma peça, que eu achava que tudo isso vendia o livro. E aí eu comecei a fazer isso, eu faço isso sempre, desde sempre. E agora, essa peça é a peça mais duradoura da minha vida, e da vida talvez de poucas pessoas, porque são 21 anos em cartaz, de uma peça que dura duas horas e meia, às vezes três. Entende? Então, são muitas horas de palco. E ela nasceu porque as pessoas queriam alguma coisa. Eu não fiz o DVD, e as pessoas queriam alguma coisa que pudesse levar para outras pessoas. E aí falavam, e acostumadas a comprar sempre o livro das minhas peças, eu fiz com o semelhante, eu fiz com o Eu Te Amo e Suas Estreias. Então, as pessoas queriam comprar aquele livro. Achavam que era certo que, depois do teatro, eu sempre faço do foyer uma livraria, sempre fiz. Então, pelo menos do meu livro. E aí as pessoas compravam, né? Eu me dei conta que eu ficava duas horas e meia no palco, ou quanto tempo durasse o espetáculo, vendendo aquela obra. Se você gostou, você quer levar para casa. E aí foi isso que aconteceu com o Parem. Eu... Começaram a me pedir, a me pedir. E... Enfim. Ele foi escrito, Marilis, depois de feito.